POMBINHIA É 10 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 Todo mundo quer saber quando que ela vai casar e que igreja que é. Você já pensou se eu falar aqui que igreja que é? Vai ser uma loucura, hein? Vai lotar tudo. Olha, maravilha. Mas agora vamos falar da nossa receita maravilhosa. Olha, sabe por que eu escolhi essa torta de banana? Porque essa torta de banana, ela é muito antiga, muito mesmo. É aquela época que você fazia uma torta com tudo seco, sabe? Havia farinha, açúcar e minha mãe fazia muito. Toda a família, todo o interior de São Paulo, todo mundo fazia muito essa receita. Porque ela é prática e muito boa. Então por isso que eu escolhi essa torta de banana aqui. Que você pode também fazer ela de maçã. Olha, fica com lápis e papel na mão aí. Porque você não vai perder. Você tem a banana, você pensa o quê? Que a banana só serve pra você descascar e comer. A banana tem muita coisa que você pode fazer com ela. Farofa, caramelada, maravilhosa. Pra servir com sorvete, caramelada, é tudo de bom. Mas agora, você sabe que aqui na minha cozinha é tudo de bom, né? Principalmente, essas maravilhas que o Best Shop TV traz. Mas às vezes a gente passa um pouquinho. Olha, são 12 colheres de sopa de farinha de trigo. Que corresponde a uma xícara e meia de farinha. São 12 colheres de sopa de farinha de trigo. Que corresponde uma xícara e meia. 9 colheres de açúcar, 9 colheres de açúcar, que corresponde a uma xícara de chá de açúcar. Eu medi, viu? Eu fiz em colher e depois eu medi. 100 gramas de manteiga ou margarina bem gelada. 100 gramas de manteiga ou margarina bem gelada. 1 colher de sopa de fermento em pó. 1 colher de sopa de fermento em pó. 10 bananas nanica. Vai depender do tamanho da sua assadeira. Às vezes não vai às 10. E depende também da banana que você vai comprar. Às vezes a banana nanica está muito bonita no mercado. Ou na feira. Essa daqui eu comprei na feira. E é grandona. E tem aquelas mais pequenas. Então se for a pequena é 10. Se for a grande vai até menos. Então são 10 bananas nanica. 2 ovos. 2 ovos inteiros. 1 xícara e meia de leite. 1 xícara e meia de leite. 1 colher de... 1 canela, né? Canela em pó para polvilhar. Canela em pó para polvilhar. Está aqui. Agora aquela calda maravilhosa que eu vou fazer para vocês. Eu estou sempre fazendo essa calda para vocês. Manteiga e farinha para untar a forma. Já vou mostrar para você como que é essa forma para untar. Está bom? Então é manteiga e farinha para untar. A calda. O caramelo. É um caramelo, tá? 2 xícaras de chá de açúcar. Meia xícara de chá de água. Você coloca tudo no fogo. E vai virar aquela calda que eu faço sempre, amiguinha. Mas antes de eu começar a fazer a minha massa, a minha torta. Porque ela faz rápido. Você faz rapidinho. Tá? Pode ficar com tudo aí que você vai fazendo. Igual a palmirinha vai fazendo. Você vai fazendo a sua. Tem muita gente que faz isso. Eu vou falar para vocês que eu adoro essa horinha aqui, olha. Esse suco aqui e essa maravilha que minha filha tem. Não sai de cima da bancada dela na cozinha. É maravilha mesmo. Olha como facilita a vida da dona de casa agora, né? Ótimo, né? Era uma loucura antigamente quando você ia fazer um suco. Quando você ia passar uma roupa. Quando você ia fazer um bolo. Era muito difícil, né? Agora não. Agora é tudo na mão. Tudo na mão. Eu fico contente com essas meninas que estão casando agora e que são casadinhas de novo, né? Porque tem tudo na mão. Então dá para elas descansarem. Dá para não precisar sair do emprego. Trabalhar também para ajudar o maridão, né? Que casaram. Tem sempre conta para pagar. Então todos esses ingredientes que a gente fala aqui, todos esses produtos elétricos facilita a nossa vida. Eu lembro quando eu casei, puxava água de poço. Ô, louco! É, puxava água de poço para lavar roupa. Meu ferro era de brasa, que a gente punha a brasa e fazia isso aqui. Nossa, que legal isso! Assoprava para as brasas esquentar o forno. Caramba! Embaixo do ferro. Era muito difícil. Era ou não era? Agora não. É tudo na mão, amiguinha. E para fazer um suco então? Como era difícil fazer a laranja. Olha, viu Glaucia? Era muito difícil. Graças a Deus que tudo isso está nas tuas mãos. Então é muito bom, né? Vamos agora começar a fazer a nossa receita? Vamos. Amiguinha, eu vou começar a receita pela... Vou fazer primeiro a calda para depois eu fazer a... Torta. A torta. Tá? Olha, aqui eu tenho duas xícaras de chá de açúcar. Eu tenho a água, amor. A água, que é meia xícara. Vou misturar e vou levar no fogo. Tem calda que você pode mexer. E tem calda que você não pode mexer. Essa daqui você coloca até ela começar a ficar em ponto de guaraná. Tá bom? Olha. Eu estou cansada de ensinar para vocês essa receita aqui. Dessa calda. Mas todo mundo me pede essa calda aqui. Por quê? Porque essa calda aqui, depois de pronta, você pode acrescentar meia xícara de água, depois que ela estiver pronta, e você pode guardar no freezer, para você caramelar um pudim, para não precisar estar queimando o açúcar toda hora, né? Então isso é muito bom. É aquela uma que eu falo, famosa, que eu falo sempre para vocês. Tá? Aqui eu tenho mais açúcar e caldo de laranja, que eu vou ver. Se der tempo, eu vou fazer uma surpresa para vocês. Não vou prometer. Se der tempo, amiguinha. Tá bom. Agora eu vou pegar, ó. Presta bem atenção como eu vou fazer a massa dessa torta. Eu falei para vocês que eu tenho umas colheres de mãe. E essas colheres aqui é a tradicional, grandona. É essa que eu meço as colheradas, tá? E essa daqui é mais pequena, você está vendo? Então são 12 colheres de farinha de trigo, que corresponde a uma xícara e meia, que nós já medimos, eu e o tio Lu e minha filha. Ó, vou misturar aqui, ó, passar na peneira. Eu tenho aqui 9 colheres de sopa de açúcar, que corresponde a uma xícara de chá. Medir direitinho, para vocês fazerem direitinho. Vocês, olha, faz o seguinte. Peraí, viu Guinho? Vocês fazem o seguinte, ó. Vocês peneiram toda. Sabe por quê? Porque aí fica bem misturadinha, olha. Era isso que eu ia falar, a senhora peneira assim. É, porque aí fica bem misturadinha, viu Guinho? Aqui eu tenho a farinha, o açúcar e o fermento. E agora eu venho com a manteiga. Deixa eu pegar uma faquinha. Eu tenho uma... A faquinha, vou pegar aqui, ó. A manteiga tem que ser bem gelada. 100 gramas de manteiga ou margarina. 100 gramas de manteiga ou margarina. Estou usando margarina, viu amiguinha? Corta os pedacinhos, porque fica melhor para você desmanchar, viu? Bem geladinha, né, Palmeirinha? Bem... Hã? Bem geladinha, né? Exatamente. Tá fervendo minha água aí e batei. Ó. Deixa eu deixar essa faquinha aqui. Olha, agora eu vou ter que colocar a mão na massa para fazer uma farofa. Tá? Você tem que usar as mãos para fazer uma farofa. Antes de eu colocar aqui, vou dar uma olhadinha na minha calda, como é que está. Essa calda você não pode mexer com a colher. Você só faz esse processo aqui, ó. Tá bom? Ó, só faz esse processo. Ela está fervendo para ficar naquela calda, assim, da cor do Guaraná. Um pouquinho mais forte. Porque agora, enquanto eu vou... Minha calda fica pronta e eu vou fazer minha farofa, eu vou falar com essa menininha, porque está um cheiro maravilhoso aqui. Maravilhoso, gente. O que você está trazendo aqui? Bife a parmediana. Olha só. Jura? E a nossa panela elétrica. Isso aí, gente. Maravilha. Olha só. Olha aqui a saída de vapor. Que legal, né? E o nosso tampo aqui de vidro com bordo em aço. Olha que maravilha. Que maravilha, hein? Ó, maravilha mesmo. Olha, agora eu vou dar uma lavadinha na minha mão, que eu vou fazer uma farofa, tá? Antes eu vou dar uma olhadinha. Está tudo em ordem. Ó, vou lavar minha mão. Porta de banana com calda de caramelo. Os ingredientes estão voltando a passar. Vou fazer uma farofa aqui, ó. Tem que colocar a mão, viu? Não adianta você pegar um garfo e ir espalhando, porque não adianta, viu, amiguinha? Tem que ser na mão mesmo, viu? Nossa, que diferente. Hã? Diferente essa massa ali. Diferente, Guinho. Você vai ver como você monta essa torta maravilhosa, viu? Olha, então você vai... Tem que ter a manteiga ou a margarina que você vai usar, ela tem que estar bem geladinha, tá? Bem geladinha mesmo, para que ela fique aquela farofa. Se você quiser colocar aqui dentro um pouquinho de raspa de laranja, ou um pouquinho de raspa de limão, ou então um pouquinho daquela... Aquela açúcar de baunilha ou açúcar de vanilha, fica um cheirinho gostoso, viu? Fica muito gostoso. E eu não estou colocando. Eu estou colocando igual eu fazia para minhas filhas. Deixava para elas, quando eu ia trabalhar, deixava sempre um docinho para elas, sempre uma torta, um pão doce, porque eu não gostava que as minhas filhas fossem para a casa de ninguém fazer trabalho de escola. Eu gostaria, eu preferia que as amiguinhas delas viessem na minha casa. Então eu ia trabalhar, chegava muito tarde, mas eu deixava um lanchinho para elas tomarem com as amiguinhas. E eu fazia muito essa torta aqui, tá? Olha, agora... É uma farofa, né, Pauline? É uma farofa, olha, você viu? Fica uma farofa, olha. Agora eu vou dar uma lavadinha na minha mão. Tá vendo, ó? Se a manteiga estiver mais geladinha, melhora ainda para você trabalhar, viu? Uhum. E você pode enviar o seu e-mail para o nosso programa, tvcuminária, arroba tvgazeta.com.br Exatamente, você pega todas as nossas receitas No site? No site aqui tem eu, tem o guinho. Olha, agora eu tenho aqui e agora eu vou pegar os líquidos. Ó, o leite. E minha calda está quase pronta, hein? Os ovos, são dois ovos. Certo. E uma xícara e meia de chá de leite. Uma xícara e meia de chá de leite, viu? Uhum. Ó, você está vendo como não vai na... Na batedeira. Na batedeira, né Guinho? Uhum. Olha. Eu estou fazendo essa torta aqui porque foi muito pedido, viu? Tem uma moça que ela liga para mim sempre. Ela fala, ai Palmeirinha, minha mãe fazia aquela torta e falava como que era. Então é essa daqui, viu? É essa aqui. Olha, agora eu tenho a minha massa, eu tenho o líquido e agora eu vou cortar as minhas bananas, tá? Mas antes eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver como é que está a minha calda. Tá? Eu não posso... Eu não posso estar... Eu preciso estar olhando sempre, sabe por quê? Porque vai estar quase na hora de eu desligar e ela vai estar na hora de você tirar daqui. Você quer essa calda um pouquinho mais rala? Aí você coloca ou suco de laranja ou então você põe um pouquinho mais de água, tá bom? Se você quiser ela mais rala, tá? Se não, é essa temperatura aqui, tá? Olha. Deixa eu ficar um pouquinho aqui só, viu Celinha? Pra que não queime a minha calda. E também, olha, toca o telefone ou toca a campainha e você vai atender. Você vai esquecer a sua calda no fogo. Ela vai queimar e depois você vai ter que jogar fora, porque ela fica com aquele gosto de queimar a calda. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Pra ter muita gente que me liga mesmo e fala. Palmeirinha, não consigo fazer calda de caramelo. Então, é essa daqui, ó. Precisa ter muita calma. Tá bom? E ficar de olho na calda. E ficar esperando aqui ela dar o ponto. Enquanto ela vai dar ponto aqui, eu vou cortar as minhas bananas pra não perder tempo, ó. A banana são cortada em três, viu, ó. Banana nanica, né? É banana nanica, mas não muito madura, viu Guinho? Tá bom. Falei pra vocês que vai depender da banana. Tá? Não vai depender da banana. Se é muito grandona, vai menos, tá? Eu quero que risque o nome da sua agenda. Não, Celinha. Não coloquei nada na banana pra não escurecer. Por quê? Porque eu não cortei a banana. Tá? Se eu cortasse a banana, eu precisaria pôr ou um pouquinho de açúcar ou então suco de limão. Mas como eu não cortei a banana, deixei pra cortar na hora, ela não vai escurecer, tá bom? Olha, minha calda já tá pronta. Hoje eu cheguei aqui e comecei a fazer uma calda. E a Glaucia tava aqui perto. Ela falou, ih, Palmirinha, empelotou tudo. Mas eu desempelotei. Palmirinha gostaria de desempelotar a calda. Então, olha, tá vendo? Você quer mais ralinha? Agora vai tá na hora de você pingar um pouquinho o de suco de laranja e deixar no fogo, tá? Ó, eu já vou tirar do fogo. Vou deixar esfriar um pouquinho. Vamos pôr um pouquinho de suco de laranja aqui? Ó, você não precisa nem mexer. Tá dando uma olhadinha, Glaucia? Ó. Ó. Não mexa a calda, hein? Não mexa a calda. Mais ou menos quanto de suco de laranja, Palmirinha? Hã? Mais ou menos quanto de suco de laranja? Quanto, mais ou menos? Acho que foi um... Minha xícara? Umas três colheres, viu Guinho? Tá bom. Depois eu vou pôr mais aqui pra fazer a calda. Olha. Tá vendo, ó? Agora eu vou deixar essa calda esfriar. Pra mim poder pôr numa... Numa vasilha pra você levar na mesa, né? Se não, vai quebrar a sua... Vasilha. Ó. Tá vendo? Pode colocar um pouquinho mais. Vai colocando aos poucos. Não coloca tudo de uma vez. Tá? Você tá vendo? Porque se você colocar aqui agora, ela não vai empelotar, né? Porque se não, ela vai açucarar. Ó. A minha calda já tá pronta aqui. Vai ficar aqui bonitinha. Vai esfriar um pouquinho. Porque agora eu vou atender essa menininha também. Porque olha, gente. Eu tava olhando... Minha... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha calda. Como é que ficou? Ó. Ó que maravilha que ficou minha calda. Tá dando uma olhadinha? Agora eu vou pegar... Deixa eu colocar um paninho aqui. Que eu vou pôr minha calda aqui pra vocês verem. Obrigada. Viu, Matei? Ó. Dá uma olhada na calda. Olha. Presta atenção que maravilha que fica. Ótimo, né? Você viu? Ó. E aí você vai colocar ou por cima da banana, ou por cima do bolo, que eu já vou colocar já, já. Tá? Ou por cima do bolo, ou por cima daquela banana caramelada, ou daquele... Daquele sorvete, tá? Enquanto eu vou pegar... Deixa eu só mostrar minha assadeira pra elas como que é. Olha, é uma assadeira, ela vai esse... ou papel manteiga, ou então um papel alumínio. Pra grudar o papel alumínio, eu dei uma passadinha de manteiga aqui embaixo. Ó. Pra grudar o papel alumínio. Aí eu untei o papel alumínio, tá? Untei o papel alumínio pra mim colocar metade dessa farofa e montar a minha torta. Mas você não saia daí, porque você vai ver ela montada, como você vai fazer. Nós vamos chamar os nossos comerciais, eu volto já, já. Não saia daí, viu, bonitinha? Não, não saia daí. Leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade, quando chego na ladeira, tenho me... Terça-feira no Mulheres, a gente... Vale, montou para a amostra de decoração do Todo Seu. Hoje, não perca. Como sempre, e você sabe, eu vou estar aqui te esperando, né? Oferecimento Imbra, qualidade em tratamentos odontológicos. Best Shop TV, sua loja na TV e na internet. Imbra, qualidade em tratamentos odontológicos, sua loja na TV e 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 na TV. Ela é a melhor para você fazer. Porque a banana maçã, ela é meia durinha. Então, a banana prata é mais para você fazer ela frita, para servir com uma carne, para você fazer uma farofa. Então, o ideal é com a banana nanica. Você não quer fazer com banana nanica? Faz com a maçã, tá bom? Então, você tem a maçã aí, mas a banana maçã também não fica boa, viu? Eu já tentei, não fica boa. E agora, eu vou montar a minha torta. Mas antes, eu tenho a Celeste aqui, sabe por quê? Você pode fazer qualquer tipo de receita com essa maravilha na eugurteira Top Term. Dá uma olhada essa maravilha agora para o calor. Agora, eu vou dar uma lavadinha na minha mão, porque agora eu não vou pegar mais fichinha, mais nada e vou montar a torta. Antes que eu esqueça, amiguinha, antes que eu esqueça aqui, eu vou falar a temperatura do forno. 200 graus, tá? Antes que eu esqueça e não falo para vocês. 200 graus. Por quanto tempo? Uns 20 a 25 minutos. Tá bom. Olha como que você vai fazer, ó. Você vai pegar metade dessa farofa. Dá uma olhadinha. Metade dessa farofa. Deixa eu tirar daqui. Ó. Vai forrar bem o fundo. Diferente, hein? Essa aqui eu tenho certeza que a Glaucia vai fazer lá na casa dela. Prática, rápida. Ou a mãe dela também, né? Eu adoro essa torta de banana. Ó. Muito amosa. Agora você vem aqui, olha, tá vendo? É bom a banana grande, porque vai dar para você colocar aqui, ó. Na forma inteira. Tá vendo? E às vezes não vai toda a banana. Porque são grandes, tá? Elas são grandes e vai menos banana. Nossa, que incrível, né, Palmirinha? Ó. Agora, deixa eu pegar uma concha. Tá bom. Agora você vem aqui com aquela... Aquele leite e aqueles ovos. Coloca aqui, ó. Pega o restante da farofa. Olha que facilidade para você fazer essa torta. O restante da farofa. Conhecia, tio Lu? Não conhecia, né? Acho que sim, porque você tem... Bom, você é um pouquinho mais... Você é seis anos mais novo do que eu. Você conhece. Hihi. Ó. Hihi. Ó. Agora aqui você pode fazer esse processo aqui, ó. Hihi. Tá vendo? Incrível. E quando vai no forno, fica igual uma torta. Fica o quê? É incrível, porque é tudo assim, com a farofa. E você sabe que as minhas amiguinhas adoram essas receitas que eu faço, viu Guinho? Ah, são gostas. Elas falam, ó, Palmirinha, essa daqui eu vou desprezar que ela também é machucadinha aí. É bom você fazer essas receitas aqui práticas, porque elas vão para a cozinha e fazem, né Guinho? Ai, eu vou fazer essa torta de banana. Eu vou tirar esse pedacinho daqui e vou aproveitar essa daqui, ó. Você vem com o restante daquela calda. É o ovo e o leite que tem aqui, só. Que eu misturei bem, bati bem aqui, ó. Bati bem. E agora você pega a canela. Tá um cheiro bom de banana. E leva no forno. Meu forno tá 200 graus. Sabe por que que eu pus esse... Esse nosso... Papel alumínio? Papel alumínio. Porque é melhor pra você depois tirar ela, tá bom? Então não gruda o papel alumínio ou então você coloca papel manteiga. Ó, a minha calda tá pronta. Depois que você tirou... Olha que linda que tá essa calda. Depois que você tirou essa calda... Depois que você tirou... A torta. A torta da geladeira, você deixa... Do forno, você deixa esfriar. E aí você coloca os pedaços, igual eu vou montar pra vocês. Pra você poder fazer... Misturar. Ou então você pode deixar de um lado. Quem quiser coloca. Olha. Quem quiser coloca aqui a calda. Será que vai dar tempo de eu fazer a banana? Vamos rapidinho? Olha. A banana caramelada, você tá vendo que eu tô... Tá ali na minha mesa. Eu vou ficar... Vou ver se eu consigo fazer pra vocês a banana caramelada. Tá bom ainda? Mesmo que o programa tá quase pra terminar, mas vai estar no fogo pra vocês também experimentar essa banana caramelada com um sorvete maravilhoso. Mas eu quero dar um recadinho pra vocês importante. Olha, eu vou dar uma aula de culinária. Vou te dar o telefone pra você ligar lá e ficar comigo. É quinta-feira, às 4 horas da tarde. Tá bom? Uma aula de culinária que eu vou fazer. Vou dar o telefone e você liga lá e reserve o seu lugar. É grátis, viu amiguinha? É grátis. Quinta-feira, às 4 horas, a palminhinha tá lá. É grátis a aula. E agora, deixa eu pôr aqui, que eu vou ver... Acho que não vai dar tempo, não. Eu vou ficar devendo pra vocês, mas eu prometo pra vocês que eu vou trazer essa banana caramelada pra vocês. Eu já fiz aqui no meu programa. Mas agora eu vou montar um pratinho pra vocês verem. Como que você vai servir? Tio Lu, pega pra mim o sorvete. Olha, vou pegar aqui. Vou cortar um pedaço. Eu já cortei uns pedaços aqui, tá? Já cortei. Deixa eu pegar uma faca bonita dessa. Ó. Eu vou servir com a calda. E vou servir com a calda e com o sorvete. Hum, gostosinho. Deixa eu pegar o sorvete aqui. Ó. Você pode servir com sorvete também. Esse sorvete aqui é aquele que eu fiz de limão. Ó, dá uma olhadinha. É de limão? É aquele de limão. Olha. Ó, filha. Ó. Saiu, viu, filhinha. Ó. Não posso falar muito porque aí não dá certo. Olha. Tá vendo só? Aí você vem com essa calda aqui, ó. Vamos ver? Vamos. Gláucia, sofre aí, Gláucia. Ó. Ai, coisa boa. Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Aí você, depois da calda, da torta assada, você coloca a calda. Espero que vocês gostaram. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer, amiguinha. Tenho certeza que tudo que você quer, com a graça de Deus, você consegue. Com aquele amor, com aquele carinho, você consegue tudo. Eu consegui. Por que que você não pode? Você pode sim. Até amanhã, se Deus quiser. Um pãozinho recheado com carne moída. É maravilhoso. Maravilhoso. É tudo de bom. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. Se é lindo pra você. Um beijão. É bom demais, só com você. Não sou capaz de te esquecer. És pra mim, meu bem querer. Sem ter o amor, eu não sei viver. Tô indo embora, mas eu não queria não. Tô indo embora, mas deixou você meu coração. Tô indo embora, mas eu não queria não. Tô indo embora, mas deixou você meu coração. Tô indo embora, mas deixou você meu coração. Ele é o namorador